Nós estamos capacitando toda a rede de médicos do serviço de atendimento da rede municipal de saúde sobre essa importante doença, uma doença que tem por característica essa sazonalidade, ela tem um aumento de incidência nos meses de abril, maio, junho, e é uma doença muito grave. Se estima que um milhão de pessoas, quase um bilhão de pessoas no mundo se infectem com essa doença e com uma elevada mortalidade, principalmente entre idosos, crianças, grávidas. Então nós estamos trazendo essa discussão para a rede pública para discutir com os médicos a importância do diagnóstico precoce, o tratamento e a prevenção através do uso da vacina.